Música Muito bom dia, começa mais um PodDoutor aqui no SBT e o nosso convidado de hoje é o Coronel Forner. Coronel Forner é o comandante de policiamento do interior do CPI-5 aqui em São José do Rio Preto. Muito bom dia, Coronel, tudo bem? Bom dia, doutor Tedeschi, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui ao SBT, é uma honra recebê-lo aqui como Coronel do CPI-5, comandante dessa divisão policial militar. E o assunto, Coronel, que a gente queria tratar é a segurança pública, é o trabalho da polícia, em especial essa novidade aí das câmeras no policial militar. Como é que a polícia está vendo isso? É uma coisa que a polícia quis? É uma iniciativa da própria polícia? Como é que é isso aí, Coronel? Vamos lá. Nós estudamos a questão das câmeras corporais desde 2014 na Polícia Militar. Ah, é chamada câmera corporal? É, Body War Camera, né? É o nome internacional, mas aqui nós chamamos de câmeras corporais. Então, elas existem, os estudos existem desde 2014. Nós temos até teses de doutorado de policiais militares, lá de São Paulo, que se dedicaram ao assunto. E aí nós fomos evoluindo, nós conseguimos fazer algumas provas de conceito, trouxemos tecnologias internacionais para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Conhecemos as polícias de Londres, Nova York, Los Angeles, antes de tomarmos a decisão de incorporarmos essa tecnologia como um ativo operacional da polícia. Então, ela sempre foi uma estratégia de Estado. Nunca houve uma imposição de governo para que nós adotássemos a tecnologia. Ah, quer dizer que foi adotado por conta da própria polícia? O estudo da polícia militar que recomendava... Qual é a nossa dinâmica com as câmeras? O que foi estudado em outros países e nós trouxemos para cá? Porque já existia isso em outros países. Nós temos hoje a polícia da Inglaterra que usa, os Estados Unidos, aqui na América do Sul, a polícia de Bogotá, na Colômbia, também adota as câmeras. Ah, na Colômbia também tem esse sistema. E o que acontece? Quando a gente tem as câmeras corporais, a gente reduz drasticamente denúncias contra os policiais, porque antes era o disque-disque, né? Era a pessoa falando que tinha sido ofendida, agredida pelo policial. Agora não, agora a gente tem a gravação daquilo que de fato aconteceu. Nós temos menos confrontos entre policiais e pessoas, né? E as câmeras já estão em funcionamento, coronel? Já estão funcionando na capital e grande São Paulo. Todos os batalhões da polícia da capital e grande São Paulo, alguma coisa no litoral e alguma coisa já no interior próximo à capital, nós já temos as câmeras plenamente em funcionamento. O interior agora começa a receber. Então, o nosso prazo é dezembro, para as principais cidades do interior, Rio Preto se inclui, vão receber a tecnologia. Então, aqui nós vamos ter no 17º, um batalhão do interior, que é sediado em Rio Preto. Que é aqui o batalhão de São José do Rio Preto. E também o 9º, o batalhão de ações especiais de polícia, que também é sediado aqui em Rio Preto. Então, são os dois batalhões contemplados. Esse batalhão é o BAEP? É o BAEP. Ah, sim. Eles vão receber as tecnologias, né? O que acontece com a câmara? A gente tem um efeito interessante, que é a lente é usada dos dois lados. É usada tanto para impedir que a pessoa que está sendo abordada, objeto de uma interlocução policial, tenha um comportamento agressivo em relação ao policial. E o próprio policial também, ele tem mais um bom motivo para bem cumprir as normas, os regulamentos, os nossos procedimentos. É a lente sendo usada dos dois lados. Todos ganham nesse processo. Nós temos números em São Paulo que falam em diminuição de 46% hoje. É isso que eu ia perguntar, coronel. Por exemplo, essa câmara, além de dar essa proteção para o trabalho policial e também para o cidadão que está recebendo uma abordagem da polícia, ela contribui com a redução do índice de crime? O que nós temos? Eu diminuo confrontos. Confrontos de... A criminalidade não mudaria, no caso. Os indicadores criminais, eles estão estáveis. Não é a câmara que é um instrumento de redução dos indicadores criminais. O que nós buscamos com a câmara é o número de confrontos contra os policiais e, consequentemente, a gente não tem necessidade mais de usar a força policial. Esse é o grande chamariz das câmaras corporais. E, por conta disso, olha que interessante, a letalidade policial, que sempre é um assunto muito complexo em segurança pública, os batalhões que adquiriram já essa tecnologia reduziram em mais de 80% a letalidade. Porque, justamente, eu não tenho mais confrontos na mesma ordem. Outra coisa bem interessante, Tedesco, é a questão da violência doméstica. Olha como esse é um assunto tão caro hoje para a segurança pública. Então, hoje, quando o policial chega num lugar, numa casa, onde a mulher supostamente foi agredida, com a câmara corporal, ele já tem evidência do que aconteceu. Já tem a marca de um hematoma, já tem o calor dos fatos. Tudo isso está sendo gravado. O que acontecia antes? Ficava só no disque-disque. A mulher, um dia depois, dois dias depois, ela arrepensa e fala Ah, eu gosto do meu marido, não quero denunciar. E o policial passava como o vilão da história. Agora, a gente aumentou em mais de 50% o número de denúncias de violência doméstica, onde eu implanto a câmera. Então, este também é um dos carros-chefe nossos da segurança pública. Ô, Coronel, pelo número de policiais... Peraí, vamos trazer essa novidade aqui, eu acho que é de primeira mão. São José do Rio Preto e esse interior nosso aqui de São Paulo, para quando que estão previstas a chegada dessas... Até dezembro nós vamos recebê-las. Até dezembro de 2022, desse ano, né? Exatamente. E aí, qual será o número? Que percentual de policiais que vão utilizar? Então, todos os nossos policiais que trabalham no serviço operacional, e aí é uma questão mais estratégica... Essa é a meta, todos os policiais que estão na rua. Que estão na rua vão estar com as câmeras. É, porque a câmera não é um equipamento individual do policial, né? Ele é um equipamento que fica lá no batalhão, ele recarrega... É, não vai ser carga individual do policial. Como o revólver, né? Como a arma, cada policial tem isso. Exato. Quando eu terminar o turno de serviço, o policial militar vai devolver a câmera na companhia, e ela vai ser utilizada por policiais que o renderem, né? Aqueles que seguirem o serviço. Entendi. Então, quer dizer que nós teremos 100% dos policiais nas ruas... Exatamente. ... com essa câmera corporal. E depois a meta é que até dezembro de 2023, todos os demais municípios aqui da região noroeste, também nós temos os policiais com as câmeras. O primeiro passo é Rio Preto. Depois a gente vai atender também os municípios da região noroeste, os 96 que fazem parte aqui do CPI 5. Coronel, o senhor é o comandante do CPI 5. É assim que fala, tá certo? Exato. Comandante do CPI 5. E o coronel veio da capital, recentemente. Trabalhei. E está aqui em São José do Rio Preto há quanto tempo? Estou há quatro meses. Estou gostando da região, coronel? É um filho adotivo aqui de Rio Preto, né? Seja bem-vindo à nossa cidade, que é uma cidade acolhedora. Rio Preto recebe de braços abertos, coronel. É uma cidade maravilhosa. Estou adorando a cidade. Se eu soubesse que tinha vindo antes para cá... É. Tem uma outra cidade, disse, que é muito bonita também, que é Paris. É uma outra bela cidade, como o Rio Preto. É verdade. Conheço Paris também. Mas Rio Preto já faz parte aqui no meu coração. É uma cidade maravilhosa. Cidade gostosa. Pô, vamos, acolhedor. Muito boa. Bastante urbanizada. E já se habituou bem aqui, coronel? Sim, claro. Não tem como ser diferente aqui, né? Tá certo. Coronel, seja bem-vindo. E agora, falando de câmera de novo, que é o nosso assunto, essa gravação da câmera aí, ela tem tecnologia para gravar o tempo todo o policial na rua? Sim, nós tivemos uma licitação internacional, nós contratamos os serviços de uma empresa internacional para que, com todas as recomendações. Uma das exigências nossas era que ela, de fato, durasse o turno de serviço inteiro. Então, nosso turno de serviço... Como é esse turno? Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Ela dura até mais. Hoje, a bateria da câmera dura em torno de treze horas. Ah, tá. Ela tem essa autonomia. Então, não me preocupo durante o turno de serviço com o eventual apagão da câmera. Acabou a bateria. Isso não acontece. Ah, não tem certeza. Não acontece. Quer dizer que o policial, numa situação, ele queria falar assim, ah, acabou a bateria. Não, não, não. Não é interessante. Ela grava o tempo todo. Então, a partir do momento que o policial até trouxe uma câmera aqui, doutor... Ah, isso é legal. Essa daqui é a camerazinha nossa, né, que vai ser adotada na farda. Ela, a partir do momento que o policial retira da companhia, ela já está gravando. Inclusive, essa aqui já está nos gravando aqui também. Ah, que legal. E quando ele vai para uma ação de interesse policial, quando existe um despacho do Copom, ou ele está passando com a viatura lá, alguém do povo lá com a mãozinha chama, ou ele vai fazer uma abordagem, aí, intencionalmente, ele dá dois cliques nessa parte interna da câmera. A partir desse momento, nós gravamos o áudio também. E há uma resolução um pouquinho melhor de imagem. Ah, então, espera um pouquinho. Então, ela não grava só a imagem, ela também tem o áudio. Quando existe esses dois cliques no interior da parte central da câmera. Mas isso aí é uma faculdade do policial. Por que a gente fez isso? Porque, durante todo o restante do tempo, eu tenho que preservar a intimidade do policial. Entendi. Eu não preciso ter áudio disso, nas conversas que acontecem dentro da viatura. Às vezes, você está falando mal do comandante, do chefe. Eu vou lá querer saber disso. Não dá para fazer remoto lá? Não, melhor não. Não vamos fazer isso. E aí, eu preservo a intimidade, a privacidade no meu policial. Está certo. E agora não. Agora eu tenho aqui o áudio sendo captado. Inclusive, ele volta a 90 segundos no tempo. Imaginando que o policial pode também ser colocado em uma situação de confronto imediato. Então, esses 90 segundos, eles vão me interessar como parte da ocorrência também. Espera aí. Quando o policial clica para o áudio, ele tem 90 segundos? Ele volta. Isso se chama de pre-buffer. Ele volta a 90 segundos no tempo. E aí, ele me dá também o áudio desses 90 segundos. Quer dizer que aquilo que foi conversado, que foi falado antes, um minuto e meio antes... Exato. Isso pode fazer parte de uma ocorrência, uma ocorrência imediata, um confronto policial. Isso me interessa como prova. Entendi. Isso vai fortalecer depois a prova judicial. Aquele que vai fazer parte de um inquérito, de um processo. E essa questão também da prova judicial facilita muito para quem vai julgar. Claro. Imagina, o juiz está lá ouvindo a parte, ouvindo, 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 ouvindo o policial contra uma versão. É um dos grandes objetivos nossos. O réu fala, não, o policial me bateu, me agrediu, isso e aquilo. A fala do policial. Será que isso aí também não daria para até acabar com essa audiência de custódia, para colocar um fim nisso? Não seria isso? A audiência de custódia também é um grande ganho em termos judiciais. Na falta de nós podermos ter o julgamento em questão de horas, um dia depois, isso é um grande ganho para todo mundo. Então, no sistema penal, ele tem um ganho considerável. O doutor vê com bons olhos, então, a audiência de custódia? Sim, a audiência de custódia, sim. O que, às vezes, a gente não vê com bons olhos são as absolvições em grande massa de criminosos. Entendi. Então, isso talvez mereça uma revisão, mas eu acho que cada poder tem a sua atuação. O que nós não gostamos de ver é um criminoso que foi preso num dia, no outro dia, solto. Isso é um retrabalho nosso. Mas eu entendo que cada um dos poderes tem os seus motivos, suas razões técnicas e nós vamos respeitá-las, com certeza. Às vezes, tem as circunstâncias legais que a gente não pode... Exatamente. Mas, então, a Câmara, além de dar segurança ao policial, dá segurança ao cidadão, também facilita na questão judicial para o julgamento, no eventual... É o fortalecimento da prova judicial. Tudo isso vai fazer parte de um inquérito, de um processo. O juiz tem a versão do policial. A versão do policial já tem uma grande legitimidade. Ele é uma autoridade pública que está a serviço da sociedade. Mas, agora, eu tenho como fortalecer isso. Eu tenho como trazer uma evidência a mais para comprovar a fala do policial. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta num minuto só com o Coronel Forner, que é o comandante do CPI-5 da Polícia Militar aqui de São José do Rio Preto. Minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô. Vem com muito bom humor. Bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que a notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, porque eu estou aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior. SBT em você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta com o Coronel Forner. Coronel, a gente falava da câmera e aí surgiram algumas dúvidas nesse intervalo. Por exemplo, existe algum dispositivo nessa câmera corporal do policial que ela transmita ao vivo para alguma central da polícia o que está acontecendo naquele momento do policial ou é só uma câmera que grava para evidências futuras? Não, não, nós temos um sistema de live streaming. Como é que chama? Live streaming, a transmissão ao vivo. Então, a câmera pode ser utilizada até como uma parte de uma sala de gerenciamento de crise. Então, existe, às vezes, uma ocorrência complexa que os meus policiais foram destacados para atender. Eu monto uma sala de crise onde eu auxilio o meu policial a resolver essa ocorrência de uma maneira mais simples, com o apoio de todos os protagonistas ali envolvidos. Quer dizer, tudo que está acontecendo ali naquele momento, naquela ocorrência, naquele sequestro, naquele cativeiro, naquele assalto a banco, que seja lá numa movimentação, pode ser tudo gravado e transmitido imediatamente. E transmitido ao vivo para uma central. Então, eu consigo ter o acesso, acompanhar os desdobramentos, solicitar apoios. Essa sala de gerenciamento de crise pode pedir os apoios necessários ao policial, pode recomendar ao policial que adote a postura A, B ou C. Ou seja, é todo um sistema, todo um suporte que está à retaguarda do policial militar. Quer dizer, de uma certa forma, o policial não está ali sozinho naquele combate lá, porque ele está recebendo uma orientação de um superior, com mais experiência, com mais experiência em termos dessas ocorrências mais delicadas. Claro, a polícia é um todo sistêmico. Nós vamos atuar em apoio. É a tecnologia no combate ao crime. É a tecnologia no combate e em apoio ao policial militar na pão da linha. Ele nunca vai estar sozinho. Coronel, outra pergunta. Por quanto tempo... Porque, veja bem, às vezes você tem lá em casa, sistema de segurança e tal, depois de 15 dias apaga tudo. Aí, ah, 15 dias apagou. Por quanto tempo a polícia vai preservar essas imagens gravadas para o futuro deslíde de uma situação? As evidências digitais que são gravadas, se elas fizerem parte de um inquérito, fizerem parte de um processo, e a partir do momento que elas são compartilhadas com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, elas podem ficar armazenadas no sistema em nuvem por até três anos. Até três anos a polícia tem esse... Quer dizer, uma vez compartilhado, já está lá guardado no outro local. E agora, numa situação normal? Uma situação normal de rotina, que nós chamamos de circunstâncias administrativas, um simples patrulhamento nosso. Ela fica armazenada por 90 dias. Ah, um tempo razoável. Se houver alguma denúncia contra a ação policial... Quer dizer, se 90 dias não aconteceu nada, até porque não justifica, né? Não há motivos mais para guardarmos isso. É, porque só foi aquilo do dia a dia normal, de repente foi lá, fez uma abordagem, uma prisão, levou para o plantão policial... Então, ela pode ficar armazenada de 90 dias até três anos. É o período que nós temos. Coronel, vou fazer uma pergunta que a gente vê muito na televisão aí, e eu já vi parte de policial reclamando, já vi parte de população reclamando, de cidadão reclamando, e eu queria que o coronel esclarecesse para a gente, certo? O policial vai estar filmando a ocorrência com essa câmera corporal, certo? Claro. Ele vai clicar o botãozinho, vai ter áudio, vai ter tudo. Se chegar um cidadão numa ocorrência e resolver gravar a conduta do policial... Tem policial que não deixa, ó, você não me grava, não. Eu já vi isso na televisão. O policial, opa, não me filma, não, que não sei o quê, é proibido. Como é que o coronel vê isso aí? Pode filmar o policial, a população tem o direito de gravar, de fazer imagem ou não pode? Serviços de segurança pública são serviços onde eu tenho um cenário ambiental, a gente chama isso de gravação ambiental, onde, embora eu tenha lá o policial militar atuando, tenha um cidadão também, às vezes, sendo revistado, sendo abordado, tudo isso faz parte de um cenário de interesse de segurança pública. Então, o nosso policial, ele é gravado constantemente. Sem saber, às vezes. Sem saber, muitas vezes, né? E não há nenhum problema em relação a isso. O que eu tenho que preservar, obviamente, é a privacidade do meu policial. Caso ele não queira que a face dele apareça em uma ação, eu acho que aí não é nem uma questão policial, é uma questão que a lei de acesso à informação, ela me dá plena condição de preservar a intimidade e privacidade. Isso tanto da parte do policial militar como da parte do cidadão, cidadão que está sendo gravado. Ele pode impedir a gravação ambiental em si, que é de interesse de segurança pública, o interesse de Estado está acima da questão individual? Ele não pode impedir. O que ele pode impedir, aí ele vai solicitar para nós, é que as imagens dele íntimas... Sejam preservadas. Isso seja preservado e nós temos que dar plena condição em relação a isso. Quer dizer que o cidadão pode gravar aí uma ocorrência sem nenhum problema? Não há problema. O serviço de segurança pública, ele é colocado à disposição da sociedade. A sociedade tem pleno direito de exigir o melhor serviço possível dos policiais militares. O fato de quererem gravar uma ação, uma atuação, a não ser, obviamente, que seja uma operação que mereça algum tipo de reserva, até por questões estratégicas. Então, tem aquela atuação que nós vamos... Serviços de inteligência em ação. Então, tudo isso a gente vai ter que ter um tratamento particularizado, porque senão toda a estratégia nossa de segurança pública vai por água abaixo. Entendi. Então, nós temos que separar também as questões. E por falar em estratégia, Coronel? Está aqui, o Coronel assumiu o CPI 5, que envolve 96... 96 municípios. Faz divisa com... Aí tem o CPI lá de Arassatuba, de Presidente Prudente, que são outros comandantes, obviamente, mas são 96 municípios, é isso, Coronel? 96 municípios. 96 municípios. Qual a estratégia que o Coronel vai adotar? Qual que é a metodologia de trabalho? Como é que está a criminalidade no nosso município, na nossa região, a atuação da polícia? Que destaque que a gente pode fazer e quais as metas que o Coronel pretende impor? Os indicadores criminais aqui da região noroeste, como eu venho da capital e tive algumas experiências lá, inclusive no extremo da Zona Sul, bairros de Capão Redondo, Jardim Ângela, não dá para comparar. Os números lá são gritantes e os números daqui são modestos. Os principais indicadores que nós controlamos são os indicadores de homicídio, roubo, furto, de veículos, roubo e furto de veículos, esses são os indicadores que a Secretaria da Segurança Pública controla juntamente com a Polícia Militar. Então, esses números são números baixos, são números modestos em toda a região noroeste. Então, a nossa estratégia qual é? Mantê-los baixos e diminuir onde for possível. Quem é vítima de um crime, quem acabou de ser roubado, entende que a cidade talvez seja a mais violenta do país. Claro, acabou de sofrer. A vítima em si. Mas o meu olhar global de números é um olhar onde eu vejo que nós temos uma circunstância hoje sob controle. Em Rio Preto. Rio Preto tem hoje uma circunstância muito pontual no centro da cidade, que é a discussão sobre os moradores de rua, as pessoas em situação de rua. A polícia está apoiando os demais serviços públicos municipais, não no sentido de coibir ali que o morador de rua fique no centro, mas justamente para quebrar aquele elo do traficante que às vezes abastece moradores que são usuários de droga. Então, nós temos aí uma ação pontual ali no centro hoje, para tentar desmantelar essa ação de traficantes. As periferias nossas aqui também são alvo de atenção. Vez ou outra, nós temos aí a notícia de um homicídio nas periferias, às vezes por uma disputa ali entre traficantes. Então, nós temos que ter essa atenção também. Isso pensando de maneira muito mais pontual em Rio Preto. Mas os números, como eu te falei, são números modestos. Qual que é a estratégia nossa? Onde eu tenho indicadores, onde eu tenho manchas criminais. Que é onde o coronel mencionou, que é o centro de situação de rua. Nós temos sistemas inteligentes, sistemas georreferenciados, que me mostram onde o crime acontece com maior intensidade, com maior insistência. Eu desloco os meus ativos operacionais para essas regiões. Mas não pode ser só isso. Segurança pública não é só isso. A população também tem que perceber a polícia. É o que a gente chama de percepção de segurança. Aquela viatura que, vez ou outra, passa na rua, para numa esquina, conversa com o morador aqui, com o morador lá. Nós temos que nos preocupar também com as populações rurais, os moradores de propriedades rurais, que, às vezes, por estarem um pouco distantes do centro, se sentem inseguros. Maradão, falando em rural, a polícia ambiental também fica sob o seu comando? Não, não. A polícia ambiental tem um comando à parte. Mas a polícia ambiental não existe para ver essa criminalidade no campo. Não, eles atuam também, se forem chamados. O foco deles são as infrações ambientais. Por exemplo, roubo de gado, roubo de trator, de defensivo. Se eles forem acionados, eles podem dar um primeiro tratamento para essa ocorrência. Mas a responsabilidade maior é do policiamento territorial. Que é o que o coronel comanda. Que é onde nós estamos aqui. Quer dizer, o policial militar, que a gente vê nessa viatura aí vermelha, vermelha e cinza... Quadriculada, né? Quadriculada. É essa viatura que vai atender um furto numa propriedade rural. Exatamente. É a que vai dar o primeiro atendimento. Mas nada impede que uma guarnição nossa do policial ambiental esteja mais próximo, vá, dê o primeiro atendimento e depois nos acione para um apoio. Isso acontece de uma maneira muito... Quadriculada que eu tinha. Quer dizer que o ambiental, a função primordial é o meio ambiente realmente. Isso, são as infrações ambientais. Ambientais. Aí, no caso de um furto, de um roubo aí, é com o coronel. Aí nós vamos... Aí chama o coronel. Chama o coronel, chama o tenente coronel, soldado, vamos todos lá para resolver. E esses números aqui na região, o coronel já tem uma noção? Nós temos metas. Já tem umas metas? Nós temos metas, são metas, inclusive, que são desenhadas em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública. Os números, que nem eu te falei, são números baixos. Tem lugares aqui, tem municípios, olha que interessante, que a minha meta é zero. Zero? Zero. Eu tenho municípios aqui na região noroeste onde, olha, como não aconteceu no ano passado nenhum crime, a sua meta é não deixar que nenhum crime... Que nenhum crime é zero, continua zero. Então, por isso que eu te falo... Mas ainda continua tudo, a maioria desses crimes, desses índices, ainda estão relacionados à droga, coronel? Olha, o tráfico de entorpecentes, ele movimenta vários outros crimes correlatos. Então, eu tenho roubos que são praticados para alimentar também o tráfico de entorpecentes, furtos, às vezes sequestros. Então, tudo isso está atrelado ao tráfico de entorpecentes. A nossa estratégia aqui é uma estratégia muito forte na área de inteligência, da gente poder obter informações de tráfico antes de que, efetivamente, nós tenhamos o resultado de ocorrências efetivas. Prender o traficante antes dele agir. Entendi. Essa é a nossa... E a inteligência da Polícia Militar tem se destacado muito nisso. Ah, sim, sim. A inteligência é um dos carros-chefe. Tecnologia e inteligência. Se nós conseguimos trabalhar bem essas duas variáveis dentro da segurança pública, nós vamos ter pleno sucesso. Tá certo. Coronel, o nosso tempo está acabando. Algum recado aí para o cidadão? O senhor tem aí algum tempinho para poder passar uma mensagem de segurança? Eu acho que a sociedade, a comunidade, ela tem que trabalhar sempre junto da Polícia Militar. Então, qual é o nosso objetivo? Toda vez que um cidadão perceber algo irregular, alguma circunstância ali que chame a sua atenção, imediatamente avise a Polícia Militar. É o que nós chamamos de prevenção primária. A segurança pública começa com o cidadão, não começa com a polícia. Então, quanto houver essa interlocução, quanto mais ela for ativa, mais eficiente serão os serviços de segurança pública. E o canal é o 190? 190, sempre. Avise imediatamente para a gente poder deslocar o nosso pessoal para bem atender. Coronel, foi uma honra recebê-lo aqui. Essa caneca é um presente do programa. Muito obrigado. Para a vossa excelência. Obrigado. E dizer o seguinte, que o senhor tenha muito sucesso, que o senhor realmente desenvolva aqui no CPI 5 o brilhante trabalho que o senhor já desenvolveu em São Paulo e que traga essa efetividade, essa capacidade para o nosso interior e proteja ainda mais essa população que tanto lhe acolheu e recebeu bem. Eu agradeço, doutor Fidesco. Muito obrigado. Muito obrigado. Você que está em casa, conheceu o Coronel Forner. E eu desejo a você um ótimo sábado e uma ótima semana. E até sábado que vem. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.